A cantiga do pastor, ao largo ainda arde, a barca da fantasia, o meu sonho acaba tarde, deixa a alma de vigia. A cantiga do pastor, ao largo ainda arde, a barca da fantasia, o meu sonho acaba tarde, deixa a alma de vigia. A terceira temos Karina Sofia Ferreira, melhor aluno de desenho, prémio José de Pino. A terceira temos Karina Sofia Ferreira, melhor aluno de letras, prémio Pano José Maria Gomes. Também a menina Graça Maria Martins, melhor aluno do 12º ano, prémio Valeriano Arrô. Para o segundo aluno, que é a menina Sandra Filipe Almeida, prémio Professor Conego Gonçalves Sanches. Que acumula os títulos de melhor aluna de ciências e melhor aluna do liceu, eu chamava, por favor, o Nicolino Moro, o engenheiro Alvaro Rocha, para perceber a entrega do prémio. Aplausos. Eu queria agora ao Sr. Meirelles Graça, que é uma pessoa que conhece bem o Sr. Abril. Vila Gonçalves, que falasse um bocadinho sobre a vida e a obra deste Nicolino. Meus amigos vimaranenses, em primeiro lugar eu queria agradecer a vossa presença no encerramento da Festa Nicolino, que é, há uns anos a esta parte, há precisamente 25 anos a esta parte, um convívio entre estudantes e vimaranenses, que marca o encerramento das nossas festas. Mas hoje vim aqui para vos apresentar aquilo que a Academia escolheu para a homenagem a um velho Nicolino. É o Sr. Abílio Pereira Gonçalves, que nasceu em 25 de nove de 1922, filho de José Pereira Gonçalves e de Maria Sousa Ribeiro, um vimaranense de Gema. Passou pela escola primária de Santa Luzia, que alguns conheciam até uns tempos atrás, por a Universidade de Guimarães. Passou ainda na escola Francisco de Holanda e depois foi concluir ao liceu, o segundo ciclo, no Vale do Liceu de Santa Clara. Aos 18 anos ingressou nos CTTs. Fez o serviço militar na arma de cavaleria, em moita de ribatejo, pena fiel e terminou numa praia, em Cascais. Nosso lugar, estamos prestes a começar. Aos 18 anos ingressou nos CTTs. Aos 18 anos ingressou nos CTTs. Deve-te iniciar a função. Tudo aos seus postos. Põe da palma lá. Vamos começar. Boas noites! Boas noites! E, antes... Vamos lá, trazaditos, vamos entrar... Vamos entrar, porque vamos começar! Onde está o Afonso, o nosso rei? e a sua real esposa, a nossa querida Tata Muba. Onde é que está? Pois cá estou eu, de guarda ao castelo, enquanto o nosso rei e o seu sexo nos chegam. É que sou um sonzinho mais contente! A demora é grande! De certo, já sei atrasar esta foto! Ou então, farão-lás compras ao continente! Mas o mais certo, é com certeza estar em meus patrões a demorar, e por vossa culpa! Não haverá aqui lugar para esta cidade! O mais certo! O mais certo! O mais certo! O mais certo! Não haverá aqui! Chega a paz de companhia! Que alegria! Que desentido! Oh, meus estrobalantes, por favor, saia ouvido! Que saia ouvido! Não! Não! Inscreva-se! A CIDADE NO BRASIL 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 Teste-me ideia dele! Muito bem! E de quem é que podia ser o palhaço lá trazer por cá? Tu não sabes que naquele sítio só se podia pular um hipermercado? Quem querias vós que lá se fizesse? Até se calhar uma fontesita, não temos cá nenhuma! Não temos cá nenhuma, pois não! Olhe, olhe, olhe! Olhe o que eu tenho a ser! É verdade! Mais uma fonte! A um lago! E para o ano... Vimos da bar! Tu já viste! Lugar para estacionar? Já temos! Está tudo montado! Está tudo preso! Todo preso! E ele está bem! Já é o meu de pedro! Parque de produção! Começa a caixa! Resultado! Cortando o Vitória! Comente o Vitória! Peguei-me! Tu não vai! Me costumem! Ai, Jesus! Mas quem é, está a borrar? Ai, Jesus! Pessoal! ... prender-me a mim. Onde é que saiu este maluco? Carta de posição e eu... ... ao fundo. Estou de és ver que agora os cavalos também têm que ter cá. O cabalo está a transpirar no passeio, quer dizer? O cabalo está a cagar no passeio! Ah, um outro cabalo! Ah, um outro cabalo! Ah, um outro cabalo! Ah, um outro cabalo! Não é que aquilo salgasse? Não me diga, oh Sr. Guarda, que está bem puto aos passeios! Ah, um outro cabalo! É a minha, não é de ser bonito os seus bois guardes! Ah, moça! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Deixe-o lá! Este senhor é o rei de Portugal! Perdoa-o lá a multazinha! Bem, se é verdade que é o rei, é! É! Não tenho autoridade para multar! Pois não! Ora, agora, multar o meu reizinho! Se fosse, mas é descobrir quem anda a torcer a espada! Pois é! Acho que é melhor ir a tentar saber quem anda a tentar os presentes! Acho que! Ah, para aí, não! Nas fontes cá dozinho! Ah, disse a cantar! Oh! Mas-as bem, oh meu! Ali no lar do meu barro de Andrade! Às vezes até parece que neva! É verdade! Ah! Ah, realmente! Vamos trazer-nos aqui isto! Oh, oh, outro homem! Só vai aí quem nos fala das fontes da nossa terra! Ouçam? É! Vamos lá! Não! Não dá nem tão feliz como que eu! Não dá nem tão feliz! Não dá por você, mas必 far assim graças! Não dá nem tão feliz como que eu! É uma brilhada, pois curvas Queimarãe está o brindinho Cheio de roupas e curvas Curvas, 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 curvas Queimarãe está o brindinho A gente é um mar de mosquitos E a salva é que eu vou Não são tantos amores Eres a questão Ligas ao brindinho Cheio de roupas e curvas Curvas, curvas, curvas Queimarãe está o brindinho A gente é um mar de mosquitos Espelhos de roupas São a irmãs de lugar Queimarãe está o brindinho Cheio de roupas e curvas Curvas, 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 curvas Queimarãe está o brindinho Queimarãe está o brindinho Queimarãe está o brindinho Cheio de roupas e curvas Eres a questão Eres a questão Eres a questão Queimarãe está o brindinho Cheio de roupas e curvas Curvas, 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 que mara está o brinquinho. Que mara está o brinquinho, cheia o verbo com as minhas curvas. Curvas, 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 que mara está o brinquinho. Que mara está o brinquinho, cheia o verbo com as minhas curvas. E a quem pedimos nós responsabilidades de tais coisas? Quem é o Alcaide? Ora bem, isto é que é uma confusão, meu reino. E lá, Mário, vem um à segunda, vem outro logo à terça, vem outro logo à quarta. É, ora bem, isto é que é confusão, meu reino, é que concorda, é que é o outro logo à terça, é que é vivo num à? Não, meu reino, infelizmente, infelizmente, é lá da doente. Coitado, coitado. Coitado. E se calhar, nem sabe o que se vai fazer. Se calhar, eu também não. Ai, não, que não sabe. Isso foi aí, meu reino, que eu já chamo, que é de corpo. Olha lá, avó, 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 avó. O nosso helor te prefira. Olha maquiáfilo. Ai, não, não. O mesmo mil收so, que a maioria escolheu. Todos têm um收so. Há tempos que está doendo. Todos têm um收so, que vai oобраз. nothing of stone, Vai lá estar o Toledo, vai jogar o Ticolê Vai lá estar o Toledo, vai jogar o Ticolê Ei, repouso nos jovens, a Ticolê De termina lástamos, a Ticolê Só tem ferredores do bem, a Ticolê Que em posição vai ponto, a Ticolê São tantos que vão cruzar, a Ticolê Uns correm-me, três bastões, a Ticolê Outros são do coração, a Ticolê Vai lá estar o Toledo, vai jogar o Ticolê Vai lá estar o Toledo, vai jogar o Ticolê Assim como dois presidentes, está morrendo O primeiro que está na casa, está morrendo Ainda vai buscar-se dentro, está morrendo Vai lá estar o Ticolê Vai lá estar o Ticolê Assim como dois presidentes, está morrendo Ticolê 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 Um super espectáculo. Se vêm para aqui numa barraca... Ah, não vem! Ah, não vem! Ah, não vem! Aqui, olha! Aqui, olha! Aqui vai ser a cozinha! Aqui assim... Nada! Não pode! Isto são as danças periculares! A cozinha assim? Nada, não pode! Valeu, pai! Nada! Falta o alvo! Mas que porra de barracada vai ser isto! Ora, diga-me! Isto é assim? Ah, é? É um... Ah, agora vai! Não, não pode! O que é que se passa ali em baixo? Eu não sei, meu senhor, mas o José Pobre foi a correr... Se calhar é lá outra loja de presentes que abrimos... Ah, é uma loja de presentes! Ah, é uma loja de presentes! Ah, como é a loja de presentes? Oh! Oh! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! A gente não pode o mar-barcá onde quer! Olha quem está agora! Ah, não pode! Isso pode! Ah, sim, senhor! Ah, ah! Só não pode! O que? É que? Essa só não pode o mar-barcá onde quer! Oh, digam-a lá só, chau lá! Ah, não pode! Está lá em rola-me tudo! Ah, não pode! Não se pode! Sai de dele! Eu mesmo... Vai lá, a gente tem... uma barraca... E eu não posso! Quem manda aqui? O senhor vai dizer quem é que manda aqui! Quem manda aqui, aquele gajo! Ei! Os filhos do cedo! Os filhos do cedo, o gajo... O fujo... o fujo... É confidenceiro, nada, não é? É que é nada. Mas, como vai, me voces soezes, eu me prender... É muito claro, é muito claro... ... e voces fantais aqui? Eu quero-vos pedir-me com nós. Quero-vos pedir um favor, diz lá, homem meu, que me queres, diz lá, ainda perguntas, volta lá, então, se me dás licença, ilustríssimo, eu vou-vos dizer, isto é barracadas, mas das galhos, por tudo que é sítio. E eu, um cidadãozinho que paga impostos e tudo e tal, etc, eu posso montar a minha cara. Bem, desde que não modes a minha, desde que não modes a minha, nem tu, nem tu, nem tu, nem, não sabe o lado, mas quando há-me conta, conta-me, do barracado a saúde. Ah, ai, ele não sabe! Ai, tu não sabes, oh rei! Eu sou sempre um... Ah, pode, pode! Ah, eu vou-lhe dizer... Ele é ponte! Grande oraca! Na passagem, falta mais! Grande oraca! Eles são as pontes e ratundas! Grande oraca! As sapas e gorrinhas! Grande oraca! Ele é o... Leférico! Grande oraca! Vá para a brudinha com ele! Grande oraca! Ele é a associação comercial! Grande oraca! Grande oraca! E a vitória! Grande oraca! Este que vai! Grande oraca! Ai, tu não é destino! E o teatro, Jordão! Grande oraca! Não temos ópera, não temos teatro! Grande oraca! E vamos! Alguém! Estou em parou! Não, não! Antes eu parava-lhe uma coisa! E acerta nos provadores! Grande oraca! Para a brudinha! Barraca! E, afinal, isto está pior do que eu pensava. Ouça, está para Braga, vou acampar em Braga, mas é... Se calhar pensas que eu ando a dormir? Isso são tudo obras minhas! E eu nem que faço com que tudo andam para trás! Ou pensas tu, ô Reisola, se não fosse eu, isto da ponte tinha acontecido? Ai, não foram os comunistas? Não, não! Agora é que estão a perceber! Meu Deus! Olha o Ivo! Estou a ver! Anda cá! Tu é quem das forças de bloqueio! É tu! Forças de bloqueio! Estás a ver que os mouros venham outra vez para eles? Não deixo! Não deixo! Ai, não deixo não! Não deixo! Calma! 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 Olha o meu rei! O que é preciso é ter calmo! Calma! Calma! O que é preciso é ter calmo! Aplausos 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 Faça favor, seu pimentão, seu pimentão. Se quer um abraço sentado, quer um abraço sentado. Então, com licença. Vitória! Boa noite! Boa noite, senhor presidente! Boa noite? Ah, isso era que a pessoa... Boa noite, senhor presidente! Boa noite! Oh, menino, que eu também sou presidante. E, mais importante mesmo... Calma, calma! Não se zanguem! Chega para todos! Então, digam lá a quem vem pedir perdão. Bem, eu venho pedir perdão aos limarandeses. Ah, muito bem! Ao limarandeses? Eu também! Não, eu não. Eu sou do limar. Ah, muito bem! Eu venho pedir perdão ao vitoriano. Sim, sim, muito bem! Vitória! Boa noite! Muito bem! Psss! Muito bem! Mas, então, porquê, a ser presidente? Que maldades é que os senhores fizeram? Maldade, patente eu a ti! Não importa, senhor Costa! Não importa! Vamos culpá-los! Muito bem! Muito bem! Ah! Entendamos! Bem! Bem! Eu... São várias as maldades que... Muito bem! Elas são fontes! Ah! É o Teatro Jordão! Muito bem! É o Teatro Jordão! É... Mais fontes! Sim! É a taxa de lixo! Ah! Muito bem! É uma estrada que eu fiz desviar! Eu não, não é? Mas... Está lá uma bomba porreira ali! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! É... Fontes! Mais fontes! Ah! É... Os trabalhadores do cano! Que pulos na lua! Ah! Muito bem! Bem! Ah! Já me esqueci! Já me esqueci! Também tem fontes! Ah! Fontes! E lábios! Tem uns baguinhos grandes! Que aqui... Bem! Mas a culpa não é minha! Eu tenho uma certa formação aquática! Não é? Isso é! É só ter água! Não tem água! Pois... Pois sim vamos a ver... Se o primeiro anécia vinha para cá... Ai, perdão, hein? São coisas belíssimas! O Sr. Cósmico... Sabia? Mas... Mas... O que me traz por cá? Ah! Ora bem! Eu venho por causa do teu pé! Ah! Já entendi! Já entendi! Mas com essa ceia também vacia-te os ocultos! Ah! O que temos? Ora bem! Mas eu venho cá... Eu venho cá... Já não vai haver teleférico! Bom! Desculpe-me, mas... Não abuso da confiança... Não filha! As lentes é que estavam lá abusando! Ah! Não abuso! Mas já não vai haver teleférico! Mas... Mas porquê? Ora bem! O projeto inicial... Era para ir direitinho de Guimarães para a Penha! Ah! Ah! Muito bem! Só que depois começámos a pôr os postos... E não é que um dos postos... ... caiu da sala de jantar de um todo domingo? Ah! 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 O gajo a jantar com o posto daqueles ao lado! Ah! De maneira que a solução não era a superar! Mas que coisa incrível de ser cósmico! Era incrível! Ele é jantar e que o posto do lado era incrível! Não! De facto! Não é piada nem isso! Não! E... Então qual era a solução se é cósmico? Ora bem! Depois pensámos em pôr o pavérico mais para a Norte! Sim! Só que depois vimos que a futura autostrada... Sr. Pio! Sr. Pio! Sr. Pio! Com esses óculos... Vim! 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 Depois reparámos que a futura autostrada Guimarães Faf passava também por lá! Ora bem! O Ministro que temos está-se mesmo a ver! E eu te defero que o Ferreira dobrado! Para não, por trás! Mas que disparate! Que maneira que desistimos a essa ideia! Sim! É que temos a ver terrenos disponíveis... Está-te vir? Sim! Estás vir? Sim! E então só vinha uma hipótese? Sim! Só vinha Guimarães? Oh! Desculpa! Estou lá à parte! Onde o seu pimentão! Com a filha, a esquerda é por lá! Sim! O telefone começava em Guimarães! Sim! Vim! 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 Pode ser cósmico? Como fazeres os carrinhos? As cabinas... Sabes que negócios é comigo? O cabrinho tem uma visão... De uma visão... De maneira que olha... Os carrinhos... Os carrinhos... Vou vender-os ao sumar vienas de Paf. Que é para o metro da sua província. Quanto aos cabinas... Foi um bocado mais difícil que ninguém as queria comprar... Mas já tenho a solução... Bolas do Parque de Campismo... Dá bem... E servem de bambalor. Ou para as paltrianas... Para vender farturas... Também dava. Também dava. Bem, Sr. Cosme... O Sr. está perdoado. Por ti, filho. Vamos lá ver... É Sr. Pimaranece... Me perdoa... Ah, tenho esperanças... Esperamos... E temos finalmente... O Sr. Pimental... Presidente do Clube Cada Terra... Vitória! Vitória! Então, Sr. Presidente, diga lá, o que é que o faz dir? Eu peço imensa desculpa E não acabei a frase Senhor, deixe-me acabar a frase, por favor Eu queria dizer-lhe O que é que faz-lhe ter connosco? Peço desculpa por esta parte Mas tinha que ser feio Olha, eu venho pedir desculpa ao Vitoriano Muito bem Porque já lhe anda a prometer um título há já algum tempo Ah, sim Desde a guerra de 14, mais ou menos É, por aí, mais ou menos Mas tem tempo Eu desculpe Só tem que ter um abraçado Só o... É verdade, também é verdade Também é verdade Mas segundo, eu sei Este diálogo O senhor fez grandes aquisições Bem, lá grandes, grandes não Eu diria altas aquisições Ah, muito bem Por exemplo, o status quo Isto é menos linguagem do presidente Do atleta que veio de Chaves Convencido que ele é Até foi um bom negócio Porque ele veio com uns presuntos Ah, mas parece que ele só jogava bem, mas era em Chaves Bem, isso, por aí, só uma justificação É que em Chaves é uma terra muito alta Ele ficava aliviado da dificuldade E então marcava-se Verdade É que em Guimarães é uma terra mais baixa Ah Não lhe ativa muito bem o céu Ah E por isso, ele até anda com a tensão baixa E a mulher dele não se queixa Ah Eu peço imensa desculpa Eu não acabei a frase Senhor Deixe-me acabar a frase, por favor Eu queria dizer O que é que faz vir ter connosco? Peço desculpa por esta parte Mas tinha que ser feio Olha, eu venho pedir desculpa ao Vitoriano Muito bem Porque já lhe anda a prometer um título há já algum tempo Ah, sim Desde a Guerra de XIV, mais ou menos Não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Por aí, mais ou menos Mas tem tempo Eu desculpa Só tem que ter um braçado Só outra É verdade, também é verdade Também é verdade Mas segundo, eu sei Este diálogo O senhor fez grandes Aqui se somos Bem, lá grandes Grandes não Eu diria altas Ah, muito bem Por exemplo O status quo Isto é menos linguagem do presidente Do atleta que veio de Chaves Convencido que ele é Até foi um bom negócio Porque ele veio com uns presuntos Ah, mas parece Que ele só jogava bem Mas era em Chaves Bem, isso Para isso há uma justificação É que em Chaves é uma terra muito alta Ele ficava aliviado da quantidade E então marcava-se Verdade É que em Guimarães é uma terra mais baixa Não lhe ativa muito bem o céu Ah E por isso Ele até anda com uma tensão baixa E a mulher dele não se queixa Ah, eu Evitamos as chaves Evitamos as chaves Isto é um programa indireto E não gosto de as chaves O senhor presidente não pode fazer isso Ah, a parte da Bába Teu Ah E então se o senhor presidente E o submersão E eu chupo aqui As pesetas do Mundial Onde estão elas? Ah, bom Essas foram o Ex-Livris Nenhum se importa Desculpe lá De repetir essa palavra Ex-Livris Ex-Livris Ah, muito bem Já entendemos todos O submersão Estava selecionado Para o Mundial Mas não era para o Mundial De Sepúlveda Ah, bem nada Não Estava selecionado Era para o concurso De Miss Mundo Mas eu não perdi dinheiro com ele Porque já vendi o passe Ah, mas então a quem? Ser presidente? A Cristian Dior Ah Ah, eu disse Que esse negócio Nem eu fazia E então? Tá bom Foi eu Ah, muito bem Mas tu só tens Uma passão aquática Mas não tinha Um aquário No lar Na fonte Ah Eu gostava De evitar Estes comentários E então Senhor presidente E o chupo aqui? Ora, bom Porque esse É Joroslavo Muito bem É uma terra Onde se resolve Tudo o hostal Ah É É E por tal O que não me disseram Foi que A equipa O Ian Black De chupo aqui 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 Desculpa Desculpa Eu não entendo muito futebol Eu sou uma pessoa Uma figura nacional Mas é da TV Importa-se repetir esse nome Por favor De chupo aqui Ah É que eu pensei Que era chupo aqui De chupo aqui Eu comecei Mas eu desculpe Isto é um programa indireto E tem destas coisas Que eu estava fazendo Diz a chupo aqui Mas eu pensei Que está ainda mesmo De chupo aqui Desculpa Peço Peço Desculpa Se este ano Não ia Estou explicando Sim Sr. Presidente Joroslavo É resolve-se Tudo o hostal Muito bem É assim Então as claques Da equipa Do Chocapic Do Chocapic Vaziam uma espera A equipas adversário E à paulada E à pedrazo Desculpe Desculpe Sr. Presidente Mas o que quer dizer Com paulada Explico Isso bem Que eu não recebi Olá No sentido de palco Ah Ok Está explicado É que eu sou muito sensível Podia ter tempo lá Então apedrejavam-me por caminho Sim A equipa não poderia comparecer A tempo ao desafio Falta de comparação Sim Perda de 3 a 0 Sim E a quem é que atribuíam os 3 a 0 Não me diga que era ao Chocapic Desculpem O Chocapic Como é? Chocapic Chocapic Era atribuído ao Chocapic o 3 a 0 Os 3 a 0 Ai que engraçado O beijo marcava de Espartá Ah é Era o coleador de categoria Sim O ser cósmico E os apresenta-o de acordo Com o ser pimental E graças a Deus 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 Bem Vamos para os pássaros Agora Esta parte da senhora é minha Muito bem Muito bem Muito bem E agora E agora Agora que é ele É que isto foi para um ensaiar Agora 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 O modus Faciente da situação O modus Desculpe Sr. Presidente Mas essa não entendi O modus Já tenho muita experiência desta profissão Mas a palavra que preferiu Eu não entendi O modus Desculpe O modus Faciente da situação É impressionante Nenhum ensaiado Parece mesmo o Presidente Mas não é que é mesmo ser o Presidente do Vitão Mas não é que é mesmo ser o Presidente do Vitão Está a ouvir agora Faça-me por favor Desculpe este a parte Sr. Presidente do Vitão É muito latrado É mas desculpe este a parte Vamos só para duas letras Com Esta conversa já está enlongada Continuo por favor Então o modus O modus Faciente Da situação Que toda a gente sabe o que quer dizer Permite-me dizer Que com este treinador Tudo se resolve com Fé Às vezes com fé demais Outros com fé de menos Muita magia E hinos hinos ao futebol Muita magia Desculpe Mas o senhor Acha Que aquele caganito Vai levar o clube à Europa? Má bonita Nós não estamos na América Nem na África Nem na Ásia Está bem Está bem Nós estamos na Europa E isto É uma verdade tão grande Que jamais amanhã Será mentira Muito bem Então, a final deste programa que já vai muito longo, vocês já estão muito saciados, eu vou fazer uma surpresa a todos os vimaranenses, vimaranenses e vitorianos. Eu peço-vos, aqui e agora, que em direto e ao vivo, peçam desculpa ao povo vitoriano, aos vimaranenses, de joelhos, de tudo quanto têm feito, por mal desta terra. Mas não, já está, mas faça o favor, desculpa, vamos, faça o favor, desculpa, desculpa, e é nós, aqui, todos, perdão, desculpa, até ao próprio programa, se dá pra isso e o exigir. Aplausos Aplausos Vem, ô magrão de beleza, Cheia de sonhos e encantos Naquele canto a natureza É só planos pelos cantos Celebrar-me e parque novo São as grandes ações Por este andar do povo Ficará sem as profissões A velha é muito bela É bela nos seus cantinhos É bela aquela montanha A beleza traz felitos Os donos daquele amor São poucos, mas jogam dor A velha é muito bela É bela nos seus cantinhos É bela aquela montanha A beleza traz felitos Irmandade, idilidade Disputam espaços a metro Para mostrarem a cidade Aquele céu que é o melhor sujeito É caramba, estou bela É bela nos seus cantinhos É bela aquela montanha É bela aquela montanha É bela aquela montanha É bela nos seus cantinhos É bela nos seus cantinhos Obrigado. Mostra lá quem nos diga que mais se passa por cá. Por cá, por cá. Oh, rei sem rei, rei sem rock! Já está aqui alguém para falar numa fritoria? Já está cá, Julio. Já está cá. Quinta, 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 sexta, sábado. Estou bem. Paros todos ao Vitória. Vitória, tu és alegria. Na nossa ilustre baleira. Passos do pequeno Rupia. O maior de canta bem. Junto a terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dormir. Vamos todos ao Vitória. Vamos todos ao Vitória. Tanto assinei teu pato. És agora sempre para a vitória. Levas para todo lado. Os maluquinhos da glória. Boa, desta, quarta, quinta, sexta, sábado. Ouro, domingo. Ouro, domingo. Vamos todos ao Vitória. Pra que os feis e coberturas. Bom, os africanos vão todos A jogar-se ao ar, a voar A subir e na cor, a voar A conta desta quarta, quinta, sexta, sábado Domingos Vamos todos ao Vitória Na cidade tu és dono De negócios e trocas Até que há aquele óleo Que ocupa na provoca Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingos Vamos todos ao Vitória Domingos 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 Te Arabia Carta, quinta, quinta, quinta e-có Domingos Domingos Chantela O que vem cá que vai ser? Tanto lixo, ai, que porcaria Mais de mil latas pelo chão O arrequim de vassal Tanto lixo, ai, lixo, barra toda a multidão Tanto barulho, ai, que confusão Mais de mil gritos pelo ar A comida no meio da multidão Ai, lixo, está lá no meio a gritar Porcalho! Banco de porcalhoes Que cidade, que poluição Olha, bancos, meu irmão São os milhões, mas não diz outra coisa E talhos, porque a carne não depende a outra Tu não faz ideia Outro som, tu nem sonhas Tu não faz ideia Tu não faz ideia Tu não faz ideia Não faz ideia O dinheiro, que nos torna menos pobre, para orientar-se ao paradeiro, já temos que encontrar os cobres. Já temos que encontrar os cobres, para orientar-se ao paradeiro, o dinheiro, que nos torna menos pobre, já temos que encontrar os cobres, para orientar-se ao paradeiro, o dinheiro, que nos torna menos pobre, e estes gestos dos dinheiros, são certinhos nas suas contas, todo o salvo dos primeiros, a obrar nas suas plantas. Já temos que encontrar os cobres, para orientar-se ao paradeiro, não é bem-te do dinheiro, que nos torna menos pobre, mas não fazem por prazer, não se unes no meu ser, fazem-no-me a parecer, que a missão é governar. E quem chamou-las sou eu. Não, não, chamou-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Sempre, sempre, sempre. Ainda deve-se ter que estar aqui. São tantas vezes dores, tantos instrumentos, que os atensarem cheio. Oh meu, o que é feito dos truques do truque? Oh Zé, eles ali estão, e sei que sempre vão estar. O que eu queria saber, é para onde é que eles vão curar. Onde está? Estão, é para onde é que eles vão curar. E para o marco. Aplausos 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 Os dentes da lenda são popular, os ganhadores, são os cantantes, os campeões, os chumadores. O ponto insatisfeito, estou a precisar de ti, estou a olhar para esse teu peito e já só me lembro de uma taurinha. Não, não, não... Ai, eu fui o espetalado greco... Tudo e muito mais. Não te esqueças, é de tomar os seis. Ai, bora... É a cidade ao intervalo! Aproveita! PAPÁ! 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 Como é? Não está aqui o papá? Não está! Não vai lá! É uma maldade! E tu papá? Dite! Vite! Vite a mamar! Vite! Não está a mamar! Calma! E com outras pessoas, tu és que o papá e a mamá estão reconhidos! Não é, não, menino! É assim, são assim! É assim! Pode! PAPÁ! E o que é que eles fossem a certas horas? Agora vamos ver! O que é que eles? Toma! Mas, Alfonsinho, eles não vão dormir? Pois não? Estão a dormir? Não! Em esta hora, estão recolhidos! Não merece! O que é que eles vão fazer? O papá foi-se a preparar para as batalhas com os boulos! E, por isso, ele vai tirar uma leguilha de Vicente Contega com a mamá! Olha aquele lega Um em dia a madura! Ha! Mas ó... Anda cá, anda cá. Anda bem, anda bem, anda bem. Olha aí o que é! 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 E pá! Se mostras-me isso! O papá! Na espremer a mamar! E não! Está ficando um pouco? Está ficando um quieto! Está ficando um quieto! Porque a mamar está ficando um quieto! Está ficando um quieto! Está ficando um quieto! Está ficando um quieto! Olha aí o que é! Olha que o papá! Já dão conta que o papá está ficando quieto! Está lá bater a mão pela camisa! Eu quero pedir o quieto! O que é isso? O que é isso? Epa! Está a demorar encontrar o coração! Já o que é isso? Ooooooh! E eles estão no esformentados! Eu estou então dando um desídeleiro. Oi! Eu espirá seus! Eu estou no esformentados! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é gostado de calorias! Sim! Sabes porquê? Estava a meter a mão por baixo! É, mamãe! Estava a virar os olhos! Andem cá a ver, mozinho! Andem cá a ver! E que é a minha que eu tenho? Cagueira-me em Mia! Iga está! E quem é que está bicho com ela? Alguém mesmo vai se portar? Deixa lá, Afonso! Que é a minha vamos comer! Ai, vamos! Se alguém quiser um tacho... Segura-o bem, segura-o bem, segura-o bem, segura-o desse lado dele. Mas não está-nos indo para longe. Só está ali o tacho para rapar. Ai, Senhor. Como é que ia ser? Bem, eu já tenho a foto saciada. Mas eu já tinha essa. É que aliás, não está, não é bom, não é bom. Está-me a apetecer mandar uma grande malhada. Aqui num certo ocitinho. Oh, 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 diabo! Oh, diabo! Excelente! Anda cá, diga-lhe excelente. Quem é que me vai explicar porquê que este ano viemos aqui parar? Aqui! 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 Neste lugar? Sim! Quero saber! Pois é, Rizzi! Pois é! Esta obra também é minha! Esta é a concorrência! Já está! Eu vou chamar o troão que disto de informar sabe sempre mais do que eu. de ver do Teatro Jordão que este ano tivemos esta surpresa! Pois foi! Pois foi! Então, só um bocadinho agora! Rizzi! Segura-me! Escuta, meu bem! Rizzi! Rizzi! Atenas as boas cadeiras, ali ao filho, ao coitinho, deixou a gente. Ah, isto é assim! Então, ouvi que eu só vou falar uma vez! Atenção! 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 Vai sair decreto real! Eu aplauso o primeiro! E tu me uma! Sabes que eu vi o primeiro! Ai, Deus! Não dá-me explicar com o que és a sério? Ai, sabes! Eu vi aquelas lençóis que gostaram fora disso! Rei entre os Reis! Senhor de Portugal! E eu decreto aqui que, no próximo ano, esteja o Jordão aberto! Muito bem! Bravo! 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 Pronto, como sempre! Para me receber! Se tal não acontecer E eu estou zangado, cuidado Se tal não acontecer Três-vos livres de tal sorte Os responsáveis, que eu não sei para que lado ele apontar Os responsáveis, que eu não sei Viva a morte! Viva a morte! Viva a morte! Viva a morte! Viva! Tenho vento! O que é cheio de ser? O flato! O traque! O pé! É uma acumulação de gases Não há que lhe enganar O pu vem do cu! Mas se alguém te apontar... Não há que lhe enganar Não há que lhe enganar A cueca vai-se lá Há álbum silencioso Também os há com barulho Há aqueles moriosos E também os há com entulho E os são, meus senhores Música para os nossos ouvidos E veja os melhores cantores E veja os melhores cantores É feijão e outros mexicos Há uns que mais parecem trovões Outros preparados em estufa Muitos! Vêm aos polões Mas os melhores São os de pantufas O traque é universal E também Poliglotas Até o chinês Que também é mortal Pelo cu! A rota! Mas como em tudo Há exceção É um inodoro O silencioso Enfim Gente fina Pois na barriga Anda os tropeções Coitado Nem que o buraco atinga Pois não falta gente que diga Quem dá pus É mal educado Esses Os que têm na barriga É feijão Falsificado Então Educação É retê-los? Experimentei essa ação Depois Onde i desmetê-los? Vêm a reventais como um barão E que grande incógnita Que me ponhem a pensar Como se forma? Qual a sua origem? É do feijão Ou simplesmente do ar Mas não há cou Que nesses aspectos Seja viz A flatulência A jactância Muito antiga Já nosso rei Afonso Tinha por costume Às damas A cantares Doce cantiga A esposa Tem dos construtos E a pena política Meu senhor O flato Tem importância vital Pois já decidiram os autores Canalizar este gás natural E as pontes do Amaral? Não há portagens Que ele orquestra Que ao povo Cheira mal É de certeza Pai do mestre Atenta e cois Esta flatulência É um arte Dei-lhe por isso Toda a liberdade Se não quereis Ter um infarto Que ganhamos a apontar É um rito A gente não faz Ou seja xixiquinha Para somarmos Para somarmos Viver assim Procure emprego Não há nada Para mim Não posso mais Estar calada Pago um imposto Sou pagante Vencer ela Não posso mais Ouvir os necos Não voto mais nos tristes dos madamecos. Não posso mais! Seis pequenas trantes, eu vou-me embora. Não quero confesões! Não posso mais! Oh, meus senhores! Nada de ensaios! Quereis os meus favores! Não posso mais! Com isto tudo, estou doente! Gustavo não dá saúde! Do meu tempo! E que tempo! Nada disto a que se via! Eu me ensinava o jumento, todo o rapaz me conhecia. Hoje, com tanta educação, já não há respeito, toda a gente é tesão! Não há respeito! Estão até quente! Oh, Fuzinho, lembras-te da última vez que a gente se encontrou numa batalha? Lembras-te? Oh, deixa-me pôr lá o fresco! Foi, foi, foi! Está mal! Estou-me a dar muita confusão! Oh, bandido! Lá da cá! Não fuja! Oh, oh! Eu me sei de... Eu não me sei de nada! Eu... Oh, 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 Nicolás! Mas não sei do hino, Nicolás! Olha, que sentiu! Sai do hino, o estorasto! Aplausos 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 Aplausos